Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje quero mostrar pra vocês as 10 cidades mais bonitas do mundo. Não sou eu que tô falando isso, é baseado em sites especializados sobre o assunto, beleza? Bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se gostou do vídeo não esqueça de deixar o like e compartilhar nas redes sociais, beleza? Falou!